O que as orlas de Balneário Camoriú, Salvador e Recife têm como uma sombra terrível? Não, mas eu vou falar sério agora. Meu nome é Thiago Guimarães e eu sou o convidado do mês aqui do FIT, o quadro com apresentadores especiais aqui do canal Reload. Mas voltando pra sombra, eu tava falando literalmente de sombras de prédios enormes invadindo a praia e tapando a luz do sol. Cadê o sol, gente? Cadê o sol, gente? O Balneário Camoriú, inclusive, virou assunto uns meses atrás por causa das obras de alargamento da faixa de areia, motivadas, em parte, por essas sombras. Tudo bem que não é só isso. Na costa leste dos Estados Unidos, esse tipo de obra costuma acontecer em lugares em que as temporadas de furacão reduzem as faixas de areia. E aqui no Brasil, a erosão é um fator importante, mas não é o único motivo não, viu? Não dá pra negar que uma praia onde não bate sol é um negócio meio espantaturista. Um perigo para a economia local. A solução pra esse problema, em vez de fiscalizar e regular esse tipo de construção, é construir mais praia. Se isso pra você parece uma contradição, é porque é uma contradição. Vários desses edifícios gigantes e luxuosos são construídos em cidades onde existem limites de altura pra prédios da beira-mar. Limites que são driblados pelas construtoras, se é que me entende. Salvador, por exemplo, tem um plano diretor que proíbe construções altas que façam sombras nas orlas da cidade. Mas isso não impediu a Moura do B de aproveitar brechas na legislação pra subir três torres altíssimas na Orla de Undina. Olha pra isso, gente. A Moura do B, inclusive, é a mesma construtora por trás do abacaxi jurídico das Torres Gêmeas e do Cajuzé Estelita lá em Recife. Hum, parece que temos uma questão frequente nos litorais brasileiros. E é verdade. Mas o babado é bem maior do que parece, viu? Dezenas de edifícios de luxo gigantes, um ao lado do outro, na beira de uma praia, podem gerar um impacto muito maior do que uma simples sombra. Não é só sobre estragar a praia ou descaracterizar a arquitetura de uma cidade histórica. O que já seria problema suficiente, inclusive. Esses prédios, eles são luxuosos, eles são caros. E eles criam marcadores de classe social em áreas urbanas que, em tese, deveriam ser democráticas. Deveriam ser de todos. A sombra é muito maior do que parece, quando a gente para pra pensar. Porque quando a gente está falando de empreendimentos imobiliários em áreas nobres, tipo a beira-mar de uma cidade turística, a gente também está falando sobre quem tem o direito sobre a terra, nesse paraíso de 8 milhões de quilômetros quadrados chamado Brasil. A quem pertence o espaço físico, o chão onde a gente pisa, mora, trabalha, se diverte? Essa é uma questão muito importante para entender o Brasil. Em dezembro de 2016, o então presidente da República, Michel Temer, enviou para o Congresso uma medida provisória que definiu novas regras para regularização fundiária. Terra, basicamente. O texto foi sancionado em junho de 2017 e veio sendo carinhosamente apelidado por ativistas como a MP da Grilagem. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal Reload com a Sansa Terema Ué que explica bem direitinho o que é esse negócio aí de grilagem. Vai lá ver porque é bem bom. Mas por que MP da Grilagem? Por que esse apelido? Porque apesar do que o governo dizia na época, críticos dessa lei afirmam que o que ela fez na prática foi facilitar ocupações ilegais em áreas protegidas. Para plantar soja, por exemplo. E essa foi uma das primeiras medidas do governo Temer logo depois do impeachment da Dilma Rousseff. Prioridades, né? Uma sombra terrível. E isso no mesmo país onde fazendeiros jogam agrotóxicos na floresta amazônica para facilitar o desmatamento. E para plantar soja, por exemplo. É, várias questões no Brasil podem ser resumidas simplesmente como gente rica e poderosa driblando e até mudando as leis para expandir seus domínios territoriais. E isso é uma baita de uma sombra. Esse é o canal Reload e a gente descomplica a notícia.